Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. No comentário de hoje, o nosso especialista em economia e política, Gustavo do Vale, fala sobre a reunião do Copom, que deve anunciar hoje um novo corte na taxa de juros. Olá, amigos. Sem dúvida, hoje vai um dia importante, porque ocorre a segunda reunião do Copom do mês de maio, que começou ontem, no dia 7. E aí mudou um pouco as expectativas da maioria dos economistas, que migrou de 0,50 para um corte de 0,25 pontos percentuais, que levaria a Selic para 10,5. De fato, diferente das reuniões anteriores, nas quais a decisão era amplamente esperada, dessa vez a decisão entre um corte de 0,25 ou de 0,50 parecem igualmente prováveis. Isso se deve à mudança das expectativas, como a alteração da meta fiscal pelo governo, a piora das condições externas, especialmente em função da postergação da expectativa de queda de juros nos Estados Unidos. Se esperava a queda de juros para o primeiro semestre, mas já se chega à conclusão que isso não será possível. Toda essa questão, e agora, aliada a isso, a tragédia que afeta o Rio Grande do Sul e vai afetar colhetas importantes para a economia brasileira, como soja, milho e arroz. Dentro dessa perspectiva, o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos, e alguns dos diretores sugeriram que, com a mudança do cenário, a decisão do Copom poderia ser diferente da indicada na última reunião. Lembrando que o indicado na última reunião foi meio. Contudo, nas últimas semanas observou-se uma dissipação das incertezas internas, inclusive com sinais mais benignos vindos da economia americana, o que não acontece aqui no Brasil, já que essa tragédia do Rio Grande do Sul vai ter efeitos importantes. Até o momento, a decisão parece estar aberta entre 0,25 e 0,50. E aí, eu particularmente acho que qualquer que seja a decisão, ela não vai ser unânime. Ela vai ter votos de um lado e de outro. Eu, particularmente, acho que o Copom vai descer meio ponto percentual. E aí, o comunicado vai indicar qual o espaço que nós teremos adicionalmente para a nova queda de juros e com que velocidade isso vai ocorrer. Vamos ver daqui a pouco. O resultado sai por volta de 6 horas da tarde. E aí, nós podemos conversar um pouco mais na quinta-feira. Um grande abraço a todos e até lá. E aí, nós podemos conversar um pouco mais na quinta-feira.